Olá, aqui é o professor Ricardo do canal About Brasil! Hoje eu estou na Liberdade, o famoso bairro asiático de São Paulo! Neste vídeo eu vou te mostrar este lugar incrível, que recebe milhares de turistas um ano inteiro! Eu vou te mostrar o que visitar, onde comprar, onde comer e algumas curiosidades! O bairro da Liberdade é conhecido nacionalmente por ter a maior concentração de japoneses fora do Japão. No entanto, desde 1980 isso mudou, pois boa parte desses imigrantes se deslocou para outros bairros de São Paulo, para outras cidades e até para outros estados. Além disso, por fatores econômicos, a imigração para o Japão é mais comum do que a imigração para o Brasil. A Liberdade ainda é um bairro residencial e comercial com forte influência nipônica, mas também abriga várias pessoas vindas de outras partes da Ásia, principalmente da China e Coreia do Sul. É por isso que hoje em dia ele não pode ser considerado um bairro japonês, mas sim um bairro asiático. Agora vamos ver o que este bairro tem a oferecer. Vamos começar nosso passeio pela rua Galvão Bueno, mais precisamente entre o viaduto Cidade de Osaka e a Praça da Liberdade. Nesse trecho se concentra uma grande quantidade de comércios e atrações do bairro. Na Galvão Bueno há também várias galerias. As principais são o Shopping Trade Center e o Sogo Plaza Shopping. O prédio do Sogo Plaza Shopping tem uma variedade enorme de produtos e serviços, principalmente para quem gosta de cultura pop, mangás, animes e artigos orientais em geral. O bairro da Liberdade é cheio de símbolos e referências à cultura japonesa. Você vai se surpreender! No Japão, o Torii é um portal comumente colocado na entrada dos santuários e tem como função separar o território profano do sagrado. Lanterna Suzuranto. Essas lanternas que enfeitam todo o bairro foram inspiradas na flor Suzuran. Essa flor é uma das preferidas dos japoneses e aqui ela representa o coletivismo da sociedade nipônica. Até por onde você pisa há referências orientais. As calçadas são decoradas com o Mitsudumoi, um símbolo que traz boa sorte e que também pode representar o protetor da água ou o deus da guerra, Ashiman. E a última curiosidade é a fachada deste banco, que fica na Praça da Liberdade. Ele faz referência ao Castelo de Osaka. Comida. Definitivamente, a comida oriental é a coisa que mais atrai as pessoas que visitam a liberdade. Em alguns mercados da Rua Galvão Bueno, é possível comprar comidas asiáticas já prontas, em pequenas porções e com preços convidativos. Nesses mercados, você também encontra uma infinidade de ingredientes para preparar sua própria refeição em casa com um toque bem oriental. E para quem prefere um ambiente mais reservado e longe da agitação da Rua Galvão Bueno, há vários restaurantes tradicionais na Rua Tomás Gonzaga. Aqui tem tantas opções que fica até difícil saber qual restaurante escolher. Mas eu vou te ajudar. Veja os links na descrição abaixo. Eu ainda vou falar mais sobre comida neste vídeo, mas antes eu quero te mostrar um lugar imperdível. E um lugar que você tem que conhecer é o Museu da Imigração Japonesa. Gente, este lugar é incrível! Ele ocupa 3 andares do prédio da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. O Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil possui o maior e mais completo acervo relacionado à história da imigração japonesa no Brasil. O museu possui mais de 5 mil objetos, cerca de 10 mil fotos e 28 mil documentos escritos que contam a história dos imigrantes japoneses. Praça da Liberdade Esta é a famosa Praça da Liberdade, um espaço de convivência, de comércio. É aqui que acontecem muitos eventos culturais. E todo fim de semana acontece a Feirinha da Liberdade. A feirinha é dividida em duas partes, artesanato e comida. E do lado da área destinada ao artesanato, há várias barracas que vendem comidas asiáticas e brasileiras. Gente, dá vontade de provar tudo! A Feirinha da Liberdade acontece todo sábado e domingo, das 9 às 18 horas. Ok pessoal, então este foi o vídeo da Liberdade. Gostou? Ah, então clique em gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para conhecer mais sobre o Brasil e sobre a cultura brasileira. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!